O que é o governo? O governo didané o programa vai no parlamento e o governo se pode votar e o programa se resolva. apoio, a maioria absoluta e o departamento e o programa não se passa. Se não é a situação, não é a situação, agora continuará a presidência, o governo continua a sua mantida. Se não é a gestão, só o programa dele para hoje. O programa dele para hoje o programa se criou no meu calendário e o programa se criou precisa, o programa se precisa a maioria absoluta e o programa do governo se criou no meu apoio a maioria absoluta e o departamento nacional. O que é o governo se criou? Depois, o organograma o governo e depois o orçamento geral do Estado. O processo se criou no meu plano do meu calendário no meu plano que a Constituição exige e lá ia impedimento no mar a construir a Constituição. Progresso e preparação do programa. O programa se criou no meu plano. O programa se criou no meu plano desde antes da campanha durante a campanha e estou agora no meu programa de ativ Ether Abeita. É o programa EDNV o desenvolvimento do povo do desenvolvimento do antigo concreto e concreto aenos ação EDNV que concretam com a integração e projetam juntas a söynença graças a rede e a confiança digno e tudo a partir uma região placa a partir quando ele Kyub Nós aliás têm um papel após a torcida de comédia. Nós aliás estamos com o Número, com o Número Apple, aqui dentro de um rio de julho. E isso vai ser sem fazer o Parlamento. Eles com as autoridades títulos do número e com o Número Apple. Mas eles com as autoridades títulos e o número de julho fazer ao domingo. Então é. A partir de lá de atrás, vocês também podem aprovar o Governo? Eu vou reunir o agendamento do Conselho de Ministros e ir a minha calendário e a minha previsão para o calendário do Conselho de Ministros do Minha, lá irá problema e, pelo contrário, ir à margem do ano e a espaço do ano para a FDL finaliza o serviço do NEM, ao tempo, para programa, para organismo do governo, para organograma do governo, para orçamento geral do Estado e a presidência do NEM, do ERE, ou a também a Constituição da República Estupulatil.